Bom Renan, retornando aqui, dando continuidade a sua pergunta, acredito que eu devo ter tirado aí a sua dúvida sobre a questão da diferença da Jatai e das outras mirins. Lembrando que existem várias outras espécies também de mirins, que eu não tenho aqui inclusive no projeto, mas a gente vai falar agora o nome, nós temos aí a mirim lambiolhos, que já tive aqui, mas infelizmente não se adaptou aqui, ela foi definhando, então antes que ela morresse eu preferi passar ela para frente. E tem também a mirim nordestina, lembrando que a lambiolhos ela não é a menor espécie, a menor espécie é a mirim nordestina, essa é a menor espécie do mundo. Inclusive quem me falou foi o nosso grande amigo aí, o senhor Melino, um dos grandes meliponicultores profissionais aí, pelo nosso Brasil afora, ele me disse que essa mirim nordestina, a entrada da colônia dela é menor do que um palito de dente, então é a abelha menor que tem, até neste momento que nós conhecemos é a espécie menor que tem. Depois vem em segundo lugar a lambiolhos, até um tempo atrás eu achava que a lambiolhos era a menor espécie que tinha, mas não é. E aí tem outros tipos de mirim também, que eu não tenho aqui no projeto, mas se você procurar também nas redes sociais, no Youtube, você com certeza vai encontrar outras espécies de mirim. Mas acredito que eu tenha respondido essa sua pergunta, qualquer coisa pode deixar aí nos comentários, as dúvidas, a gente terá, a gente vai estar respondendo as perguntas. Ele também me perguntou o seguinte, a jandaíra, ela pode ser capturada em isca pet de 2 litros? Bom, essa resposta eu fui buscar de um amigo nosso aí, o Hugo, lá da cidade de Assos, no Rio Grande do Norte. E lá ele tem essa experiência com a jandaíra, ele cria jandaíra, eu não crio jandaíra, então fui pesquisar para as pessoas que têm a experiência, mais a questão da jandaíra. Ele me disse o seguinte, você pode até armar a armadilha para pegar a jandaíra, lembrando que a jandaíra, ela é uma abelha que ela tem que ser da sua região, porque não adianta nada você armar a armadilha lá e não ter na sua região, com certeza você nunca vai pegar a jandaíra, aí tendo na região dessa abelha jandaíra, você pode até armar a isca pet, ela só vai entrar nessa garrafa pet se ela na natureza, ela não encontrar outro lugar para ela formar ali a sua nova família. Caso contrário, ela vai dar preferência a entrar em lugares que é melhor para a sua família. Então, ele me aconselhou que é mais fácil você pegar uma caixa que já foi colonizada a jandaíra, que ali já ficou o ceromônio, e armar ela no mato, que aí sim você vai ter a captura tranquila, vai conseguir capturar aí 100% essa jandaíra. Então, fica aí, acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Ou, se não, se arma a armadilha na no mato, ela vai passar até mais de um ano para entrar nessa isca pet. Lembrando que a isca pet, ela vai perdendo esse atrativo para a captura dessa jandaíra. Acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Obrigado aí, né, pela sua pergunta ao nosso canal aí. O terceiro amigo que perguntou aí, fez uma das perguntas, foi o Antônio Maia. Maio, né? Posso colocar trigonas ao lado de meliponas? Bom, tem algumas espécies de trigonas que se adaptam junto com as meliponas. No caso, vamos colocar a beijuí, a marmelada, são abelhas. Algumas, as mirins, né, que se adaptam muito bem, inclusive aqui, nós temos aqui, vou até mostrar para você, nós temos aqui, a mocinha preta, né, não é uma melipona, mas se adaptam também, do outro lado, do outro lado aqui está as capotrigonas, a tubiba, a tubiba, essa daqui é uma mandaguari, essa daqui é uma beijuí, né, a marmelada aqui, ó, a marmelada, a moça branca, ela está do ladinho das meliponas, ó, no caso aqui, a mandaçaia, que está aqui nessa colônia, as bocas de renda, e aqui elas nunca tiveram problemas, elas nunca brigaram entre elas, né, então, é, agora, existem de fato as abelhas que não vai se adaptar, né, que é o caso, a, a jataí, né, a jataí, ela é uma abelha que, na verdade, ela, não só com as meliponas, mas de um modo geral, ela vai caçar confusão com as outras, ela fala que aquele território ali é só dela, então, não adianta querer colocar mandaçaia, é, boca de renda, ouroço amarela por perto, porque vai, vai ter briga e a briga vai ser feio, né, arapuá também, arapuá é uma colônia, uma espécie de abelha que, que ela costuma invadir também, né, colônias, né, de abelhas, lembrando que essas abelhas, elas vão atacar se a colônia for fraca, no caso a, a, a cagar-fogo, a limão também, a limão é uma abelha que não pode ter no meliponado desse aqui, porque senão, se tem uma colônia fraca, ela vai atacar, ela vai, ela vai matar as suas abelhas, né, então essas abelhinhas aí, não é bom, é, ter muito perto aí, da, das suas, é, suas meliponas, acredito que eu tenha respondido aí a sua pergunta, próxima pergunta, foi o querido Isaac, ele me perguntou o seguinte, quando será o próximo curso de abelha sem ferrão? Bom, a gente ainda não tem em mãos certinho a data, é, dos cursos deste ano aqui, né, é, tudo isso depende do, do superior, que é ele, ele com o conselho que define se de fato vai ter cursos ou não, né, então não tem ainda, mas assim que tiver, é, o, o, a gente já tiver o cronograma certinho, a data específica do curso, a gente estará lançando aí no canal e divulgando a vocês, também se não tiver, a gente vai estar falando aí pra vocês que não, não vai ter, tá? É, próxima pergunta, Ademir Min, é, Marchioli me perguntou, estou aqui com uma uruçua amarela, mas ela está muito fraca, como faço para recuperá-la? Bom, lembrando que as meliponas, elas são abelhas bem delicadas, né, então pra você que está iniciando aí na parte da meliponicultura, lembrando que essas abelhas, elas são abelhas bem delicadas, né, principalmente as meliponas, né, as abelhas maiores, é, no caso a uruçua amarela, pra não perder, é, essa sua colônia, meu amigo, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar uma colônia de uma uruçua amarela, de um, de um, né, de uma, uma outra genética da mesma espécie, tá? E vai pegar os discos que estão nascendo e vai introduzir nessa colônia de uruçua que está fraca. E também, meu amigo, aconselho você a ter, é, bastante genética de uruçua nesse lugar onde você está criando a uruçua amarela. Por quê? Futuramente a rainha vai morrer e ela precisa da continuidade, nascer uma nova rainha, fazer toda, né, a fecundação, né, o voo oficial, né, e então ela precisa a, é, fecundar com, é, machos, machos de uma outra genética. Por que que eu estou dizendo isso? É, isso é muito forte, é, nas questões dessas abelhas meliponas. É, porque quando não tem outros zangões de uma outra espécie, de uma outra genética da mesma espécie, ela vai, ela vai cruzar com o próprio zangão. Ou seja, isso vai dar consignidade. Então, ela não vai desenvolver a colônia. Então, a colônia vai morrer. Então, quando a gente fala de melipona, a gente tem que ter várias espécies genéticas diferentes. Um exemplo, colônia A, colônia B, colônia C, colônia D, colônia E, colônia F, né. Quanto mais genéticas dessas abelhas você tiver no lugar, mais, vai, mais, será, melhor será para a questão da divisão desses enxames. Então, é, colônias de meliponas, elas são bem complicadas. A jataí, a gente não vai ter nunca problema, porque é uma abelha que, né, genéticas dela é o que não falta. Aqui, pra nós mesmos, aqui, o que não falta é genética de jataí. Então, por isso que nós não temos problema. Mas, se também não tiver genética de outras abelhas, com certeza, elas vão começar a definir, definir, morre a rainha e aí as abelhas não vai produzir. Acredito que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Próxima e última pergunta foi o Odilson André. Você vende, você vende feromônio ou me indica alguém que vende? Bom, indico sim. Eu, no momento, nós não vendemos, é, esta, esses feromônios, mas tem um grande amigo meu aí, chamado Guilherme Pires, do canal Criando Abelhas. Inclusive, abaixo do vídeo, eu vou colocar aí o WhatsApp dele, pra você, é, está entrando em contato com ele, ele estará enviando pra você, é, o atrativo. É, eu já tava esquecendo de uma pergunta aqui, que um outro amigo fez aqui. O Marcio Mariol me fez a seguinte pergunta. Como que a jataí passa para a melgueira neste modelo de caixa horizontal? No caso, ele está referindo a um vídeo que eu fiz anterior, falando sobre a caixa, é, desenvolvida aí pelo nosso grande amigo, Aildo Fontana. Eu estarei, eu vou explicar pra você, mostrando aí no vídeo, é, como é que ela vai passar, é, fazer a passagem, né, desses, dos módulos. Música Música